amigas abrindo outro vídeo e seja todos bem vindo mais uma vez ao canal ter pesca e conexão que deus esteja sempre presente na casa de cada um de vocês abrindo outro vídeo e pessoal já tá dando mais umas beliscada aí ó a vara já tá embodocando aí pessoal dando mais umas cutucadas aí ó tá dando mais umas embodocadas na vara aí pessoal o rio ainda tá um pouco cheio ainda e quando você mandar um abraço aí pros meus amigos Wender Costa aí Sérgio Flávio Barbosa Edson Oliveira Leci lá o velho do rio lá vou mandar um abraço pro Gelani lá em Elias Falsa aí viu Gelani gratidão o lá de Mariana Evaldo Ramos de Mariana aí ó brigadão mesmo viu meu amigo o Rui aí ó a Rosélio mandar um abraço para essa turma toda aí ó o Pérex aqui de Barra Longa Sandro o Sandro Xixico aqui de Barra Longa beleza Xixico eu aqui no pesqueiro pesqueiro na fundo da casa do Xixico meu companheiro de pesca aqui pessoal ó no fundo da casa do Xixico eu tô voltando aí pessoal é pessoal mostrar para vocês o balanço aí da pescaria até agora aí mostrar para vocês aí o balanço aí ó da pescaria aí ó pessoal olha o bitelo desse bagno pessoal olha olha praç teaching vai precisar olha oetsulei pra vocês tá já com a pescaacia aí ó olha aí onde a pesca Heute ali Pérex vem doério deve colocar até agora então só a pesca aqui ó olha aí ó temos três bagra pessoal quer fazer três bagra ali Pérex vem do Pérex vem do tal é um bitelo olha o balanço da pescaria foi esses três vagos e deu essa tilapa grandona e deu esse tilapão aqui pessoal é o balanço da pescaria olha o balanço da pescaria de hoje estou agradecendo a todos vocês muito obrigado agradecendo o chichica companheirão que está comigo nas pescaria aqui em Barra Loga então pessoal o balanço da pescaria foi esse que eu queria mostrar para vocês eu vou encerrando também vou caçar um almoço também meus amigos então queria agradecer a cada um de vocês mesmo muito obrigado a vocês todos que estão assistindo o vídeo aí só tem que agradecer viu pessoal e agradecendo a cada um de vocês que o canal hoje está ultrapassando a marca de 100 mil visualizações e o pessoal isso eu tenho que agradecer a cada um de vocês muito obrigado meus amigos aí pessoal então com essa paisagem aí ó vou encerrando esse vídeo aí ó vou despedindo aí ó vou despedindo aí ó com essa bitela de tilapa aí ó com esse tilapão aí ó encerrando o vídeo aí ó despedindo com essa bitela de tilapa aí então fiquem todos com Deus até a próxima eu vou despedindo com essa bitela de tilapão eu vou encerrando os trabalhos só tem que agradecer a cada um de vocês mesmo viu pessoal muito obrigado mesmo aí pela presença gratidão sempre aí ó olha o lugarzinho aí pessoal mostrando pra vocês aí ó tá escorregando aqui mas mostrar pra vocês aí ó um pouco do lugar aí ó pra vocês verem as moitas aí de bambu vendo o rio aí ó vendo o rio aí ó ó pessoal com essa paisagem aí nós vamos se despedindo aí dos trabalhos de hoje olha aquele lugar maravilhoso pessoal olha que sombra as moitas aí de bambu olha então com essa paisagem aí pessoal nós vamos encerrando os trabalhos de hoje muito obrigado a cada um de vocês